Dá-me um minuto, pra poder dizer a verdade, dá-me só um minuto Dá-me um minuto, pra poder dizer a verdade, dá-me só um minuto Dá-me um minuto, dá-me um minuto Dá-me um minuto, pra poder dizer a verdade, dá-me só um minuto Dá-me só um minuto Essa vez a verdade dá-me um minuto Dá-me um minuto pra dizer tudo o que vivemos em 60 segundos Em um segundo o tempo para a mágoa não saira Dá-me um minuto É um segundo pra roubar um sorriso bonito do teu perfeito rosto É só num segundo Dá-me um minuto Pra gritar pro mundo inteiro que és a minha vida Dá-me um minuto Pra fazer de dia a mais feliz desse mundo Dá-me um minuto Pra dizer que eu te amo Dá-me um minuto Dá-me um minuto Dá-me um minuto Dá-me um minuto Pra poder dizer a verdade dá-me só um minuto Dá-me um minuto Dá-me um minuto Dá-me um minuto Dá-me um minuto Pra poder dizer a verdade dá-me só um minuto Dá-me um minuto Amo Minuto, amo Minuto Te disse a verdade da me so Da me so Minuto DJ Radical Amo Minuto